Olha aqui, essas atas aqui estão quase na vida, olha aqui, eu peguei, bota na balde, mostra aí vaqueiro, mostra aí galera, sim vaqueiro, ó, mais um ato aqui, vamos tirar um ato aqui, tem mais essa que está de vez, olha, deixa eu pegar, deixa eu tirar, olha, trai todos daqui tirando um ato aqui, oi, ele pode pegar, é pequeno, não é, eu sei tirar, deixa eu pegar mais ato aqui, eu vou tirar, deu até um pauzinho, é, eu vou tirar essa, é, eu vou tirar essa. Olha o que, isso dá boa, fazem parte verde, aqui a gente pode pegar também, com o pauzinho com oma, tem um ganchinho, tem aqui, olha, e aí e aí vai embora vamos para dentro para dentro tem mais um aqui ó mais um aqui pessoal olha de vez vou mostrar para vocês aqui ó de vez é assim ó fica desse jeitinho aqui lá em cima tem uma de vez e uma já comida olha e tá comida já ó tá só a casca aí ó tem de vezinho olha tira aqui ó olha que eu peguei eu posso tirar uma com esse pau deixa eu mostrar aqui tem uma que fica rachando pessoal olha fica rachando aqui olha como fica show tem uma aqui uma comida deixa eu tirar aqui uma grande aqui olha pessoal bem grandona olha olha tem uma aqui olha pega o pauzinho vira e e olha aqui galera como tá bonito olha e de vez olha de vez é quase madura já chegando a quase mais madura pega aí praia olha segura o goleiro outra aqui galera olha aqui no pé olha com imagens de carla vanessa olha atas aqui do nosso sertão essa aqui tá verde 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 tá aqui de vez ó e agora aqui entrar bora entrar essa aqui galera olha olha aqui galera tem um aqui quase ver joia no pé aqui olha e as atinhas a gente vai tirando e vai guardando algumas que estão de vez já as maduras as quase maduras a gente já come mesmo viu isso aqui eu vou tirar essa daqui olha 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 vem duas juntas olha caiu deixa eu mostrar aqui e as duas estão de vez olha olha aí olha aí praia eu peguei e peguei e olha aqui olha aqui na região pessoal conhece como ata mas tem lugares que o sol diz que é fruta vinha fruta do ponte estranha aí e tem outra ali em cima olha só de baixo olha aí pega aí o aqui lado pega essa daí pega aí ó achou aqui ó porque nada olha galera olha aí galera olha esse balde de atas olha olha esse balde de atas aí que vai aumentando devagarinho eu mostro aqui pra vocês aqui ó aqui galera olha o balde de atas todas elas de vez tem umas que estão mais no ponto que as outras mas todas estão de vez essa daqui galera já tá madurinha e pensa que madurinha no pé é mais gostosa do que a gente colocar para amadurecer ali no canto já tá se abrindo olha show tem outra tem mais uma aqui olha tá comida mas essa aqui não tá muito boa de fazer a gente comer porque o pássaro já veio e com o meu vou deixar aqui para ir comer é tá velho né e agora aqui deixa eu mostrar aqui mais para galera eu vou mostrar mais aqui tem mais um aqui de vez olha de vez olha bonitinho olha e muitas atas não acertam nesse período aparecendo muitas pessoas já estão comendo atas e atas é um negócio forte viu aqui pessoal olha aqui ó é uma duas três quatro cinco seis atinhas só aqui no pé viu esse galhão aqui aí eu vou tirar essa daqui vou tirar essa outra viu tem aqui ó que eu tô botando não tá bom ainda não vai sair não tá boa não aqui tá verde olha olha o pau e aí galera as atinhas olha e aí galera tem mais atas aqui olha olha mais atos já mais deixa eu ver onde tem mais aqui deixa eu ver onde tem mais tem mais tem mais aqui olha mais atos aqui e tem mais aonde olha aí pessoal como tem atas aqui muitas atas olha aqui muitas vezes a gente só vai tirando por aqui botando no balde são muitas atos que estão aparecendo nesse período de abril e a gente vai mostrar aqui aqui essa belezura olha olha como tá essa aqui galera já rachando olha já se abrindo essa ato aqui tá uma delícia para gente comer tá muito boa viu show de bola essa ato maravilha de ato para gente mostrar para vocês que gostam de ver as coisas do nosso interior do nosso sertão cearense e aí e aí e aí e e aí Obrigado.